E aí galera ligada no Geek Mix, tudo beleza? Você está no mês da porrada com o especial de Mortal Kombat X Galera, no vídeo de hoje, mais uma skin de horror Terminando a coleçãozinha de skin de horror Temos a do Reptile, do Kraken Nossa mano, né Tá legal essa skin, né Mas um Kraken é um demonião de saia Encapetado, meu zebu, acho bem gala Isso aqui é só uma largatixa espinhosa Mas vamos dar uma olhada nela Essa é a última skin da DLC que saiu do Jason Do Kombat Pack e veio essas skins Parece que tem mais skin de samurai pra vir por aí Nossa, nem parece o Reptile mais Parece um... nem sei o que parece Tá legal essa skin, cara A máscara dourada Parece que ele tá sem roupa, é só a pele dele Sei lá eu como que é esse bicho Isso aqui tá maneiro As unhas ali Pá, isso aqui é lá Vamos ver a provocação dele O bicho é Fikidon, hein O que ele faz? Ah, faz a gosma Bagulho nojento, diabo É, catarrão, maldito Tá bonito, tá legal Como sempre, pose pra thumb Para, pose pra thumb Vamos mudar a variação dele Ilusório Ah, tirou a máscara Olho bonito, né? É vesgo, não Ágil Ah, fica com uma cobra aqui Hum, viadão bonito, hein? A cobra enrolada na cintura Ah, é Ah Ah E o nocivo fica com umas moscas aqui Esse bicho é nojento por bosta Ah, esse é um dos undis que os bichos Que eu não peguei pra jogar Nem, nem Nada Nada Não sei nada desse bicho Vamos lá testar ele Puta undi, cara Reptile Cadê? Cadê? Aqui Ah, essa skin que é bem mais legal, cara E essa do Kraken aqui É Parece um bicho normal E agora? Qual que é bom? Não faço a mesma ideia, cara Vamos nesse ágil Cai Cai boneco ruim Cai boneco ruim Puta vida Tomar Aquele pau É no médio mesmo Não dá nada, não Ah Fazendo aleatório mesmo The fucking Encrezelhada É a ação O Jason gosta de matar mesmo Puta vida Eu tô ferrado Com orgulho e cinismo Por que tu tá vendo Eu decantar nessa pote Vou deslou-do Vai morrer agora Será? Ah Pera, eu vou ter que olhar, cara Eu não sei nada dele Vai Ai Nossa, essa gosma é boa Que deixa o cara voando Que nem um doente Uh Vou Só na roçação dos botão aqui Dos botão Dos botões Nossa, ele é lento pra boneco também Acho que era mais rápido Escorregador Escorrega Escorrega É igualzinho O do Sub-Zero Tá Essa aqui só tá meleca Dá uma unhada Para, desgraça Me solta Lixo de ataque Nossa, ele é muito ruim Toma Toma Crack Furuzora Ganhei Porque eu ia ficar Pelando a minha vida também Reptile é ruim, mano Vamos curtir Se alguém Se alguém que mande jogar Com o Reptile Fala Ai Deixa aí nos comentários Que eu quero ver se Uh, esse ataque é bom Achou um ataque bom Então, deixa aí nos comentários Se você manda jogar com o Reptile Ah Puta vida Toma O que que isso faz? Ah, é um ataque Que dá Frente de quadrado Baixa o bola Que lixo, mano Até os combos dele É uma merda Ah Fica mais strong, né Strong Strong Vamos usar as finalizações dele Não curtir a skin Não curtir o boneco É isso mesmo Banha um ácido Baixo, baixo Traz frente de quadrado Dá a lambedinha Lalalalalalalala Burbulha, viadão bonito Ah Morre Jason Morre, maldito Pita, sai Ganhei Mas de todas as skins Que lançaram até agora Essa foi que eu curti Menos Mas se você gostou Deixa o like aí Deixa o comentário Se você gostou ou não Se tem algum boneco Que você prefere A skin dele Sei lá Ou se quer que eu faça Algum vídeo De alguma coisa Pode deixar nos comentários Que eu vou fazer E eu respondo todo mundo Aí embaixo Beleza Se inscreve Se ainda não está inscrito Se gostou do canal Se está passando Se está passando aqui Pela primeira vez E indique para seus amigos Nas redes sociais Beleza Então é isso galera Muito obrigado por assistir Valeu, falou E tchau 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 Tchau